Eu já fui um caboclo feliz Minha casa era de pau a pique, na beirada de um ribeirão E nas noites de lua cheia, penetrava raios que clareia As bachadas e o forqueirão Tinha o meu roçado conservado, o meu porro de arado e varal Um cavalo bom e arriado e um cachorro pra olhar o quintal A porcada de cria e de ceva e bastante milho no paiol Caboclinha dentro da tapera, nas manhãs lindas de primavera Nosso amor brilhava como o sol Mais um dia pra minha tristeza, o malvado progresso chegou Destruiu meu recanto feliz, só desgosto por ali deixou Foi-se embora toda bicharada, passarinhos também se mudou O riacho foi soterrado, já não tem mais mato do lado Seu murmuro é um soluço de dor Tive que me mudar pra cidade Nova vida eu vim aprender Meu cachorro hoje vive amarrado Animais foi preciso vender Estou sofrendo com a dor da saudade Que jamais poderei esquecer Daquele meu belo passado Só tenho um tesouro guardado Acabou pra meu velho querer